Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para falar que acaba de sair uma nova pesquisa sobre avaliação do governo Bolsonaro. Que a avaliação do governo Bolsonaro, a aprovação dele, despenca. A alteração é de 16 pontos. Olha, quem fez essa pesquisa foi o IPEC. É uma pesquisa, quem conhece um pouco sobre esse ramo, esse IPEC foi criado por ex-executivos do Ibope. É uma turma que tem muita experiência técnica e eu acho uma pesquisa bastante confiável. Pois bem, de fevereiro a junho, quem considerava a administração Bolsonaro de ótimo e bom, em fevereiro era 28, cai agora para 23. Uma queda de 5 pontos entre os que consideram o governo Bolsonaro como ótimo ou bom. Ruim e péssimo, a alteração foi de 11 pontos. considerava o governo ruim e péssimo, em fevereiro, 39% da população. Subiu para 50. Não é qualquer coisa, pessoal. A subida foi para 50. É claro que está muito claro o tipo de desgoverno, a forma criminosa que esse governo atuou em relação à crise sanitária que a gente vive. Mas o fato é o seguinte, isso aqui significa uma alteração de 16 pontos, porque de ótimo e bom, cai de 28 para 23. De ruim e péssimo, aumenta de 39 para 50. Você veja que nós temos ruim e péssimo, o dobro, mais do que o dobro da avaliação de ótimo e bom. Esse é um cenário, pessoal. Com esses números aqui de avaliação do governo, é impossível o Bolsonaro ganhar essa eleição. É claro que a eleição vai acontecer lá frente. Mas se a eleição fosse hoje, a gente poderia afirmar com certeza que Luiz Inácio Lula da Silva seria eleito presidente da República. Pelo que as pessoas lembram do governo Lula, o legado, o nível do emprego, Bolsonaro. Mas também pela desaprovação do governo Bolsonaro. Nós temos aqui outros questionamentos que foram feitos na pesquisa. Forma de governar. Também houve uma mexida de 16 pontos. Igual a aprovação de ótimo e bom e ruim e péssimo, porque houve uma mexida de 16 pontos. Forma de governar também houve uma mexida de 16 pontos. Desaprova a forma do Bolsonaro governar eram 58% e agora foi para 66%. Um aumento de 8%. Mas eu quero chamar a atenção que os que aprovam a forma dele governar cai também de 38% para 30%. Também 8 pontos. Então você tem hoje 66% desaprovando e apenas 30% aprovando. Teve aqui também uma pergunta sobre a confiança no Bolsonaro. Não confia. Aumentou de 61% para 68%. Um aumento de 7 pontos percentuais. confia. Confia. Uma queda de 6%. 36% confiavam e agora cai para 30%. Pessoal, eu fiz questão de entrar aqui ao vivo porque eu acho que o resultado dessa pesquisa mostra que a avaliação do Bolsonaro, essa crise que a gente está vivendo no país, está impactando muito a avaliação sobre o governo Bolsonaro e ele continua despencando. E eu acho que o Lula tem que continuar fazendo o que está fazendo. Ontem o Lula, fez uma entrevista muito importante ontem à noite no Aqui é Santarém, onde ele tenta desarmar todo esse preconceito, fruto de mentiras que foram lançados contra ele no meio religioso, em especial no meio evangélico. Ele fala da história dele. O Lula sempre foi uma pessoa de muita fé e eu achei que foi muito importante. O Lula tem que começar a desarmar essas bombas, fruto de fake news. É muito fake news, muita mentira que lançaram contra o PT e contra o Lula. E eu acho que ele está fazendo isso com maestria. Pessoal, é uma boa notícia. O povo está vendo, o povo está acordando. Volto a dizer que essa pesquisa do IPEC, para mim, é uma pesquisa que tem credibilidade, porque eu conheço muitos que trabalhavam no Ibope, estão trabalhando nesse PEC. Para quem está entrando agora, eu vou rapidamente repetir aqui, a aprovação do Bolsonaro cai 16 pontos. Quem considerava o governo dele ótimo e bom, eram 28 em fevereiro, cai para 23 agora. Uma queda de 5 pontos. Mas o mais importante é a rejeição. Ruim e péssimo, que era 39, foi para 50%. Ou seja, cresceu 11 pontos. Então, mostra aqui que a gente tem 50% da população brasileira dizendo que o governo do Bolsonaro é ruim e péssimo. 26% dizendo que é regular e só 23% dizendo que é ótimo e bom. Isso aqui, ninguém ganha eleição com avaliação de governo dessa, pessoal. desaprovação do governo, 66% contra 30%. Não confia em Bolsonaro, 68% contra 30%. Ele tem um núcleo duro ali, em torno de 30%, que fica claro nessa pesquisa. Mas o que se mostra aqui é que a ampla maioria da população brasileira está contra Bolsonaro. É isso aí, pessoal. Vamos em frente e vamos continuar as nossas mobilizações. No próximo dia 24 de julho tem que ser uma mobilização ainda maior, porque Deus tem repetido isso sempre. Para derrotar um golpe, o que houve no Brasil foi um golpe. Nós temos que usar o mesmo caminho que foi usado em outros momentos da história, como combate à ditadura militar, que teve o povo nas ruas. Só com o povo nas ruas a gente assegura a vitória em 2022, para esse genocida aí não tentar nenhum tipo de aventura golpista que impeça eleições livres em 2022. Vamos em frente. É fora Bolsonaro. Obrigado.